Fala rapazinha, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão voltando aqui nesse sabadão pra trazer o quê? O que é que eu vim trazer? Conteúdo, né? Eu gosto de trazer conteúdo, gosto de trazer boas reflexões, bons questionamentos, bons debates. Não sei se eu consigo sempre, mas se você curte o meu trabalho, deixa o like, se inscreve no canal. Enfim, o resto do processo vocês já sabem, porque esse tema é bom, cara. Esse tema aí é atual pra muitos e muitos e muitos e muitos times do futebol brasileiro. Eu acho que pro futebol brasileiro em geral, até mesmo falando em seleção brasileira, que é a lateral direita. Aí eu te pergunto, meu caro torcedor, meu caro atleticano. Porra, o Kelvin pode ser titular? Pra mim pode. Pra mim pode. Eu acho que teve uma virada de chave ali no Kelvin na temporada passada, que foi o jogo contra o Bragantino, cara. Que foi o jogo contra o Bragantino. O que aconteceu no jogo contra o Bragantino? O Kelvin mostrou uma segurança defensiva que ele não tinha mostrado até agora. Não tô falando até agora desde 2019. Porque os jogos que o Kelvin entrou, foi bem, o caralho empurrou a torcida, não eram primor defensivamente. Depois do jogo contra o Bragantino, as coisas melhoraram. O Kelvin passou a jogar num nível super interessante. Super interessante. Kelvin que já teve alguns problemas disciplinares e tudo mais. Sabe? E acabou não virando titular por causa do Jonathan. O Jonathan fez uma boa temporada. O Jonathan era um cara que tinha um mecanismo de ir pro meio, ajudar a saída de bola e tudo mais. Sabe? Então acho que naquele momento o Jonathan realmente deveria ser o titular ali da lateral direita. Mas o tempo passou. O Atlético foi acabando liberando o Jonathan. Liberou o Jonathan. Jonathan, faz aí sua vida. Foi muito bom enquanto durou. Tá sendo especulado em Botafogo, América Mineiro. Acho que o Bro Bro pra Série B tem lenha pra cacete pra queimar. Inclusive eu não liberaria o Bro Bro. Eu ficaria com o Bro Bro. Acho que a temporada do Kelvin sim. Acho que isso é indiscutível. Mas eu permaneceria com o Bro Bro. Mas como eu falei, a temporada do Kelvin, ele começa dono absoluto da posição. Afinal tem ele improvisado ali o Eric. Até o time de aspirantes tem dificuldade em escalar um lateral direito. O Cleiton pode jogar ali. O Iago André pode jogar ali. Mas nada muito fixo. Nada muito estabelecido. E o que eu tento trazer aqui, rapaziada, é um pensamento. Beleza. O Atlético tem um lateral bom e um volante que faz bem a lateral. O futebol brasileiro tem um problema crônico de lateral. É difícil você achar lateral. Sabe? O que é o lateral direito do Santos? Madison e Pará. Nenhuma unanimidade ali. Do Grêmio, Vitor Ferraz. Do Inter. Rodinei. Do Flamengo. É o Isla. Eu tô demorando pra falar que eu tô pensando aqui. Do Palmeiras, o Marcos Rocha. Cara, independente de serem bons ou não serem. De serem até melhores que o Kelvin, alguns nomes que eu citei. As torcidas reclamam. As torcidas reclamam sempre desses nomes. Então achar um lateral direito que vai satisfazer 100% a torcida. É muito complicado. Muito complicado. Eu não acho que o Atlético tenha que ir pra um lado do mercado. Onde chegaria um cara pra ser titular. Pagar milhões, trazer um cara da Europa. Não acho mesmo que a questão seja essa. Já falei isso em algumas lives. Até porque, bato na tecla. É o ano do Kelvin. A gente precisa dessa oportunidade pra esse moleque. Eu não tô falando a gente precisa da oportunidade pra um moleque que nunca correspondeu. As últimas duas bolinhas que entraram no gol e definiram o título dos paranaenses. Quer dizer... Das últimas três, duas foram do Kelvin. O pênalti contra o Poledo. E o gol contra o Coxa. Sabe? Então é um cara que tem uma importância. É um cara que já teve um nível de competitividade altíssimo. Aí a gente vai tirar essa oportunidade dele. Cara, discordo 100%. Acho que o Atlético precisa de um lateral. Mas acho que... É legal você ter a noção que você precisa de um lateral reserva. Sabe? É legal você ter a noção que você precisa de um lateral reserva. Porque aí você não gasta tanto. Aí não tem tanta obrigação de procurar um jovem talento que vai entrar no perfil do Atlético. Sabe? Porque sem sacanagem se for olhar pra mercado. Pelo menos Série A e destaque ali de Série B. Cara... O Igor do Juventude é um bom lateral. Mas acho que sairia por uma fortuna. Acabou de renovar lá. Sabe? O Reiner. A gente vai falar daqui a pouquinho do Reiner. Aí você tem o Igor Vinícius do São Paulo. Mas provavelmente não sai. Já que o Juanfran saiu. Sabe? No Rio de Janeiro existia muita especulação envolvendo o Atlético Marcinho. Só que ele matou um casal de pessoas. Sabe? Mas quem? Eu juro que eu tô tentando pensar aqui. Tá muito complicado você achar lateral direito no futebol brasileiro. A seleção brasileira tem dificuldade de achar lateral direito. Gabriel... Cara... O Tite pode escolher todos os jogadores brasileiros pra convocar. Todos. Ele levou o Gabriel Menino, porra. E a gente não pode usar o Eric. Sabe? Então... Não quero que o Eric permaneça de lateral ao longo da temporada. Não acho que isso seja bom. Apesar de eu não ver problema algum dele jogar ali em alguns jogos. Mas o perfil que eu buscaria... Era destaque de estadual, mano. Era jogador ali barato. Campeonato estadual. Preenchei ele. E, pô... Faz um contrato de dois anos pro cara. Sabe? Até o Ataíde tem uma idade interessante. Porque o Atlético... É... Eu acho que é certo, mas eu também, às vezes, não tenho certeza se eu acho certo ou se eu acho errado. Porque o Fluminense utilizou o cara legal de 18 anos. Campeonato brasileiro inteiro e o moleque fez um baita campeonato. O moleque fez um baita campeonato. O Ataíde tem 17 porrada. E o Atlético não bota ele nem no time esperante. Eu tenho minhas dúvidas, assim. Tenho certeza que o clube sabe o que tá fazendo, mas eu tenho minhas dúvidas. É... E mais o quê? O que eu ia falar? Indicar nomes. Eu acho que... A gente já falou do problema. Que o futebol brasileiro é escasso. Que o Atlético tem essa necessidade de preencher essa lacuna do elenco. A gente falou que também é o ano do Kelvin. Um jogador que vem crescendo, assim, desde a metade da temporada. Então, é assim. A gente falou o problema. A gente falou uma condição ali. Vamos falar agora a solução. Cara, dois nomes me chamaram a atenção. Um é o Heimer. Quem é o Heimer, Thiago? É um jogador do Azulis. Do Azulis. Mas que foi um dos destaques do Cuiabá, ano passado, no Campeonato Brasileiro da Série B. É um cara que já tá acostumado com um nível bem melhor de Campeonato Paranaense. Já tem uma idade mais avançada, eu acho. Mas acho que dá tranquilamente pra você preencher a lacuna ali com o Heimer. Acho o Heimer bom. Outro nome que tem uma idade um pouquinho maior. Sabe? Mas eu acho que dá pra fazer aposta também. É o Matheus Salustiano, da Ferroviária. Ferroviária vem sendo um dos destaques entre os pequenos ali do Campeonato Paulista. E o Matheus Salustiano mostra uma qualidade defensiva muito interessante. Eu acho legal você ter dois jogadores no seu elenco. O Kelvin mais agudo. O Matheus Salustiano com uma noção defensiva maior. Por contextos diferentes. Por situações diferentes. Então eu acho legal você não ter um jogador com o mesmo perfil do que o seu concorrente. E pra terminar, cara. O nome que eu indico, que eu acompanho já tem um tempinho. Eu acho bom. O Hereda do Náutico. O Tretico poderia mandar até uns dois, três emprestados pra lá. Mas é o Hereda, um jogador jovem. Jogador de muito apoio também, assim como o Kelvin. Mas... Tá ali no Náutico e tal. Acho que tá num patamar interessante, jogando Série B e tudo mais. Não tá tão abaixo. Então pode chegar e ser um bom reserva. O Atlético desenvolver ele. E até assumir a vaga do Kelvin. Quando o Kelvin sair. Porque é um jogador que já teve propostas de fora do país. Então, falar de problema é sempre ruim. Mas a gente sabe que a lateral é uma das lacunas desse elenco. E a gente precisa abordar esses assuntos. Então, rapaziada. Seguinte. Tamo junto a nós. Deixa o like no vídeo, hein.